Mais um ano que termina, o outro vem chegando Só aumenta minha barriga e a dívida no banco As promessas de ano novo tão pior do que o governo Prometi o ano todo, mas só entreguei janeiro Eu não parei com a birida, não parei com as mulher Não pisei na academia nem um dia sequer O projeto verão foi pra 2027 Troquei na televisão e um gatinho da net 10,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 10,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru Eu prometo ser uma pessoa mais família, ok? Eu sei não tá valendo a casa das prima Eu vou parar com a zoeira, vou parar de fônicar Passar a noite inteira, encher a cara nos bar Quero encontrar alguém, sair da sodomia Mas namoro, tá trabalho, quero evitar a fadiga Eu vou parar de comer, vou parar de fumar Vou parar de beber, vou parar de me enganar 10,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 10,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru Vou parar de passar, trote, dizer não pra putaria Vou parar de fazer rock só pra dar uns pão nas minas Me intelectualizar, fazer música profunda Ano novo, vida nova, vou parar de mostrar a bunda Vou pular sete andinhas, vou tomar rabo de galo Vou achar uma perdida e entrar numa pelada Vou comer da polícia com areia no soco Vou mostrar as partes íntimas no reveio da grampo 10,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 1,3,9,8,7,6, vou começar o ano embriagado outra vez 5,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 6,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 6,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 6,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 6,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,3,2,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru 7,4,1, com a cabeça de cana e um rabo de peru Obrigado.